É o que é Piripicura, que é minha terra, que é a Risa. Gente que quiser curar, que mão do lugar, que matou Tungi, minha tia, não, é minha tia não. É minha tóngora que matou, minha tóngora que matou, não vestida, vambora, vambora, matou, vambora lá, os do lado, para lá. Aí vem para cá, né, aí vira a gente, vai em cima, né, pera, aí vem para a canoa, aí que é, vambora. Aí mandou o lugar, né, mandou o lugar, é, amanhã tem de escuro, muito de espinho, é vento, é rio, gris. Vai embora para cá, aqui ó, Piripicura para cá. Brancancancu chesco, aí corta, né, aqui ó, é minha avó, aí parou, não, ele parou para mim, não, chorar não, é um Brancancu que cortou, ela falou. Aí eu falei, aí meu pai parou, não, é um Brancancu, não é, o macaco, não, não é macaco, rapaz, é para estar em Brancancu, tá. Escuta, é que derruba muito, diz, ó, mandeira lá, aí eu parei a caça lá em cima. Aí minha mãe fica lá, eu, tudo aqui ó, tudo aqui ó, andando, 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 tô e minha irmã, tô eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão, e eu, tô. Esse daqui Piripicura aqui, andando, é meu irmão, esse aí, é meu irmão, a outra que é, Tamandu aqui, é minha tumbilha, ó. Tem dois, tá, agora que eu vi essa Piripi, tô pensando que matar aqui, tem muita gente aqui andando, tá, que mais matar é de dois, tá, foi, matar aí ó, não tem mais. Tchau. Tchau. Obrigado.